Você decidiu ser escritor? Uma escritora? Eu quero te dar dicas muito importantes para você seguir nessa carreira. Vem comigo! Vem comigo! Depois publicaram, imprimiram esses livros, ficaram com uma quantidade de livros imensos em casa. E aí faltou o quê? Faltaram os leitores. Você tinha o livro, você tinha tudo, mas não tinha leitores. Então, se você quer ser escritor, eu vou te dar duas dicas muito importantes. A primeira delas, você tem que achar um nicho. Um nicho de publicação, um nicho de escrita. Mas o que é um nicho? Um nicho é um tópico específico no qual você vai escrever. Pode ser ficção, pode ser não-ficção. Se for da ficção, por exemplo, um nicho são as escritas fantásticas, como Senhor dos Anéis, Harry Potter, todas essas escritas desse gênero. Mas também podem ser poemas, podem ser contos, podem ser diversas formas de expressão dentro da ficção. Então, escolha o seu nicho. Para quem, que tipo de literatura você quer escrever? Esse é o primeiro ponto. Para quem escreve não-ficção, você pode achar áreas, assim, muito distintas e que fazem muito sucesso. Como, por exemplo, perda de peso, finanças, auxiliar, ajudar a pessoa a atingir algum objetivo na sua vida. Então, existem áreas infinitas de possibilidade de escrita. Mas é importante que, seja ficção, seja não-ficção, você escreva sobre algo que você goste, algo que mexe com você, algo que você tenha um conhecimento, que faça parte do seu universo. Você não necessariamente precisa trabalhar com isso, ser a sua primeira profissão. Mas tem que ser algo que mexe com você, que faz você pesquisar, ir atrás de mais material e oferecer o melhor para o seu leitor. Então, se você escreve, mas você não escolheu o seu nicho, as coisas podem ficar ainda mais complicadas para esse segundo tópico, que é escolha o seu público. Se você não tem um público, e a maioria dos escritores não tem um público, você precisa o quê? Você precisa criar um público. Então, independentemente de você escrever ficção ou não-ficção, você tem que necessariamente escrever para alguém. Não existe aquela literatura ou aquela escrita que é para todo mundo. Vários autores chegam até mim e quando eu pergunto, para quem é esse livro? Eles falam, é para todo mundo. Mas não tem como você escrever para todo mundo. Você tem que encontrar um público ou criar um público, formar um público e escrever para este público. Então, se pergunte, onde está o público que vai ler o que eu vou escrever? Como eu já falei, pode ser que esse público ainda não exista, então você vai ter que criar, vai ter que ir atrás desse público. Você vai ter que encontrá-lo em algum lugar, formá-lo de alguma maneira. Então, talvez você tenha que criar o seu público, oferecer a eles alguma coisa diferente, alguma coisa personalizada, para que eles sigam você. Isso realmente dá um grande trabalho. Não é fácil você criar um público. Recentemente, um autor me falou assim, olha, eu já tenho público, eu faço parte de um grupo de escritores. E eu lamento dizer, mas esse não é o seu público, se esse for o seu caso também. Porque lá, num grupo de escritores, todos estão querendo vender o seu peixe. Não que não possa haver trocas e recíprocas entre os autores. Claro que pode acontecer. E acontece, eu conheço muita gente que faz isso. Mas, ainda assim, este não é o seu público. Você vai ter que criar um público leitor. Alguém que vai te acompanhar em tudo o que você fizer. Isso em redes sociais, seja de forma presencial, você pode dar palestras, pode dar aulas, pode promover encontros, coisas do tipo. E esse público vai te acompanhar. Então, é importante você criá-lo, é importante você mantê-lo, alimentá-lo, porque quanto mais coisas você for fazer e apresentar para esse público, mais ele vai consumir, vai te dar a resposta que você precisa, o famoso feedback, e também vai passar isso para frente, o que é muito importante. Porque quando a gente recebe uma informação ou alguma coisa de um amigo, a gente geralmente presta mais atenção, não é? Então, esses dois pontos, se você quer ser escritor, quer ser uma escritora, crie o seu nicho, encontre o seu nicho e crie o seu público. Tá certo? Compartilha, comenta e se inscreve no canal aqui. Até a próxima! E aí Legenda por Sônia Ruberti